Eu quero ligar! Amiga, pode se jogar, querida. Olha, galinha, compra o galinha caipira. Falar com o André ou com a Cida. Eu ia fazer uma piadinha, mas deixa. Vê o que, Júlio? Eu ia falar, você vai comprar minha mãe, mas ela já é antiga. Eu ia morrer de rir. É que você não fez um timer certo. Tempo certo. Shhh! Alô? Alô, quem é? Oi. Cara, eu tô vendo o anúncio que vocês compram galinha, né? É. Cara, eu tenho algumas aqui pra vender. Aonde que é? Eu tô aqui na zona rural, aqui, né? Aonde? Entre ourinhos, aí... Aqui é perto desse ourinho, né? Aonde? Aqui na... Eu tô... Eu tô... À beira da castelo, né? Depois de ourinho. Ah. Eu tenho aí o... Galinha caipira, tenho porco, tenho um monte de coisa pra vender, né? Eu vou pegar seu telefone, depois eu falo com meu filho e liga. A senhora tem interesse? Tenho. Ah, é... Porque nós não tem leitura, né? Hum. Aí a mulher que descou aqui pra gente, né? Porque eu não, não... Tá, mas eu vou pegar o telefone dela, então. É, ela volta já, já. Ela descou e foi na venda aqui, né? Ah. Aí ela... É que eu não tenho leitura, né? Hum. Eu... A gente cria galinha, a gente cria porco, a gente cria... Garam, cria porco, né? Porque a provisãozinha já vende, né? Já vende pra soque, né? Hum. Mas a gente cria aí, a gente cria... É... Escargou também, né? Ah, sei. Pra provisão refinado lá, né? Hum. A gente cria que escargou, cria a carne de rã também. Ah, tá. Né? Aí eu não sei o que a senhora quer. Eu vou pegar o telefone, senhor. Depois o meu filho liga pro senhor. É, só esperar dois minutinhos, a gente vai conversando. É. A mulher só foi buscar o troco lá, que não tinha troco lá na venda, né? Ah. Aí foi buscar troco lá, mas já está voltando, viu? Ah, tá bom. É só ir conversando um pouquinho que já já lá chega, viu? Ah. Me dê uma coisa, a senhora revende? Oi? A senhora revende? Não. Não? Não. A senhora compra pra quê, senhor? Ué, pra criar, né? A senhora cria também. É. Ah, mas a senhora compra de pintinho ou já compra... Não, eu compro... Grande já. Já a galinha mesmo, né? Ah, tem uns frangos bons, viu? É, né? Tem uns frangos bons aqui. Uhum. A senhora compra só frango? É. Não, tanto faz. Compra porco não? Não. Hum. É cana? Cana, essas coisas também? Oi? Cana. Não, também. É só galinha mesmo? Só. Tem um preço bom aqui, a senhora já consome pagar quanto? O que é? O frango. Ah, galinha, só que eu compro, é dez reais. A senhora paga dez reais, né? Dá pra fazer por nove pra senhora. Ah, tá. Uhum. É, frango bom, viu? Ah, tá. Não sei se a senhora tem prática, né? Tenho. É. Qual a senhora geralmente compra, assim? Oi? De quem a senhora geralmente compra? Não, compra de pessoas conhecidas aqui. Hum, a minha mãe é, foi uma das maiores criadoras de frango aqui da região. É. Dona Maria, a senhora conheceu ou não? Não. Minha mãe faleceu. Ah, sei. Faleceu esse ano. Uhum. Ela sofreu acidente, né? Ah, tá. Acidente de carro, né? Uhum. E quanto vocês têm pra vender? Ah, tem uma base aqui de cento e vinte de frango, né? Uhum. Que a gente tá comercializando mesmo. Ah, sei. Ah, é que ela, a menina vai vir aqui, porque ela sou vencedora de minha mãe, né? Porque ela tinha comprado quirela, né? Uhum. Comprou quirela, mas não tinha troco lá na venda, né? Ah, sei. Aí ela teve que buscar um troco depois. Uhum. Aí ela foi agora, mas tá voltando já, já tá estourando por aqui, um minutinho, que é aqui do lado, né? Uhum. A senhora mora sozinha aí? Não. Moro com o meu marido, meus filhos. Ah, entendi. A senhora é caipira também? Não. É, tô bem. A senhora é policial. É policial. A senhora não tem sotaque, não. Por isso que eu tô... A senhora tem sotaque de cidade grande, né? Não. Uhum. A senhora é policial? Não, meu marido é. Ah, eu tenho um primo policial também. É. Ele anda armado? Quem? Seu marido? Anda, né? Porque ele é policial, ele tem que andar, né? É, porque o meu primo, ele anda só com o batente, né? Uhum. Cacetete, né? Uhum. Ele tem cacetete também, seu marido? Não, ele anda só com o revólver mesmo. Uhum. É a pistola, hã? Pistola grande, né? Oi? É a pistola, né? Chama. Pera um pouquinho só. Alô? Ai. Alô? Eu quero ver sua pistola. O quê? A pistola. Vai tomar no seu cu, filho da puta. Ai, para, por favor. Vou pegar uma pina aqui, vou atrás do seu, viu, seu peito? Ai, eu só quero ver a pistola, por favor. A bicha. Ai, para. Liga de novo. Liga. Se ele mostrar, divide comigo a pistola. Eu sou do cara, que é absurdo isso. Como é que é? Eu tô na fila da pistola primeiro. Não brinhar, por causa da pistola. Ah. Ô, quem é você? Eu quero ver a pistola. Vai tomar no teu cu, cara. Ai, por favor. Faz isso, não. Vai tomar no teu cu, filho. Não, chama o papai ou a mamãe, por favor. Cala a boca. Por favor, menino. Vai tomar no teu cu. Que isso. Criança, não. Que educação bela, né? Criança não gosta nem de conversar. Liga de novo que o pai vai atender agora ou a mamãe. Criança. Essa criançada de hoje, gente. Olha a preguiça de tudo isso, né? É os pais mesmo. Eu só sabia falar playmobil. A mulher vai tomar no seu cu. Ah, não dá. Não dá, não dá. Não dá. Não dá, já fala. Verão, é mais verão. Me sou poletana. Eu só sabia falar que o pai vai atender agora ou 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 vai